Fala pessoal, essa é a minha composteira. Na verdade ela é um sistema que eu criei para captar o churume. É uma composteira temporária e eu usei tudo que eu encontrei no lixo esse galão de água, com suporte onde normalmente em casa a pessoa retira a água. Então eu comecei com esse processo. Cortei o fundo do galão, bem simples o sistema, cortei o fundo do galão, pode ver que já tem bastante matéria orgânica aqui. Coloquei uma telinha, tipo um mosquiteiro, essa telinha aqui, que eu encontrei no lixo também. É um pedaço, uma tela de mosquiteiro, de nylon, bem simples. E botei na boca do galão para filtrar a matéria orgânica. Então o processo é bem simples. Pega o resto da cozinha, casca de ovos, resto de alface, pepino, despejo tudo aqui dentro. E essas caixinhas de ovo, esses ovos que tu compra aí, que o carro do ovo passe na tua rua. Eu vou tapando também, que eu preferia assim porque a terra é capaz de entupir o sistema todo. Eu pego e tapo, essa aqui está molhada por causa da chuva. Tapo ela e deixo a natureza por si fazer o seu trabalho. Então o que acontece? Esse material entra em decomposição aqui dentro e ele produz o churume. Aí como é que a gente pega o churume? Copinha aqui embaixo, só aperta aqui a alavanca e está pronto o churume. Como é que eu faço? Eu boto em um balde de água da chuva, de preferência para não matar as bactérias. A água da torneira mata a bactéria. Eu despejo esse churume, uma quantidade mais ou menos vinte por um e está pronto para mim poder molhar minhas plantas. E deu certo no morango, produziu, agora deu uma parada, mas produziu bastante morango aí, eu uso nas outras localidades também. E é isso aí, bem simples, ideia simples de fazer aí, prático. Para não deixar muito longo eu fiz assim, porque o sistema de serrar é simples. Encerra o fundo do galão, bota a tela na boca do galão para não descer a matéria orgânica para o recipiente, esse aqui, o depósito de churume. O churume sai aqui depois, pronto para fazer a mistura. E quando ele encher totalmente, que ele ficar bem cheio, aí ele passa para outro processo, que eu acabo esvaziando ele. Porque eu já extraí bastante churume, e eu passo para o minhocário aqui. O minhocário que eu fiz aqui bem grande, um balcão velho. E eu passo toda essa matéria para aqui, que ela acaba se exterminando por si. Vai virando matéria orgânica. Quando encher esse aqui, que vai levar um bom tempo, quando encher, eu espalho na minha horta por aí. E acaba me beneficiando de várias formas. Então é isso aí. Só queria mostrar para vocês isso aí, como é que eu faço o sistema. Simples. Com alguma coisa que eu retirei do lixo. Não tem segredo, não tem mistério nenhum. E aí tu aproveita de uma forma melhor esse líquido. O churume que é essencial para a planta. Então, boa sorte aí quem vai tentar fazer. Qualquer catador pode ter esse material. Qualquer ferro velho provavelmente tem. Bombonas vencidas vão parar na reciclagem. Então, dá para dar mais uma vida útil. Prolongar a vida desse material. Antes de mandar para a reciclagem. Vai usar um bom tempo ainda. E é isso aí. Valeu então.